Pra você que tá ligado, aqui é o Sperlandelli, jovens, e hoje eu trago pra vocês gameplay de Kingdom Come Deliverance. Mano, esse aqui é um jogo que já tá sendo muito esperado, tá? Foi lançado muito, muito recente, ontem, pra ser mais exato, no dia 13 aí de fevereiro de 2018. E jovens, esse aqui é um tipo de jogo que eu curto pra caramba, véi. Mano, eu tava sentindo falta de um jogo medieval já. O último game que eu joguei foi The Witcher 3, mas esse aqui é em primeira pessoa, jovens. O negócio é bem diferente, bem da hora. Aqui o game acontece no ano de 1403, beleza? E ele foi lançado pra Playstation 4, pra Xbox One e pra PC. Até onde eu sei, galera, o game não é traduzido, tá? Não tem legendas em português e não tem dublagem. É isso que deixa a desejar por alguns, mas também que agrada outros também que não gostam de dublagem nem a pau, tá ligado? Eu acho que o mínimo que o game poderia oferecer seria uma legenda em português. Mas enfim, vamos lá dar um new game na parada. Warhouse. Warhorse. Não, eu tô... Agora são exatamente meia-noite e vinte aqui em casa, mano. Então, eu tô meio que dormindo pra gravar o bagulho, tá ligado? O reino ativista... Cara, o hype desse jogo tá sendo muito foda. O universo que esse jogo oferece tá prometendo pra caramba, olha isso, velho. É estranho, né, mano? Tipo, a gente tá sempre acostumado a jogar jogos de mundo aberto, assim, em terceira pessoa, né? Mas... Eu gostava de jogar bastante Silver Skeletis, 1403. Certo. Eu costumava jogar bastante Skyrim em primeira pessoa, mas quando eu gostava de ver a armadura do personagem, eu gostava de jogar em terceira pessoa e tal. Muito da hora. Kingdom Come Deliverance. Cara, que da hora. O tamanho do mapa parece ser bem grande, né? Lembranças de Game of Thrones. Da hora demais, né, velho? Medieval, bicho, eu curto demais. Eu já gosto pra caralho de RPG medieval ainda. Aí o papai não aguenta. Curto pra caramba. Deus te abençoe. A mesma coisa com você. É um lugar que nos escorreja. A mesma coisa com você. É um lugar que nos escorreja. Bom. Eu deveria ter termina hoje. Onde na Terra é Henry? Eu preciso que ele faça algumas erros. Ele ainda estava dormindo quando eu saí. É isso aí? A blue-blooded idler. Bem, parece que ele estava fora toda a noite, bebendo como um senhor. Vamos pegar os dedos. Ah, moleque. Um pouco de cláudio ao meio deve fazer isso. HENRY! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Uh... 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 Umu... Umu... Uh... Uh... Umu... Uh... Umu... Um... Umu... aqui né, é, mundo de, é, jogo de mundo aberto mano, as nossas escolhas com certeza vai infligir em tudo mano, taverna, acho que força. Eu estava esforçando na Forja todo dia ontem, e então eu estava ajudando Fritz e Matthew com algumas errands, então eu diria que eu tenho o direito de estar um pouco cansado. Bem, eu tenho a sensação de que há algo que você não está me dizendo, e está conectado com aquele esforço na sua mão, e aquele carácter suspeito com uma esforça que se tornou na cidade recentemente. Certo, aqui eu acho que dependendo da resposta que a gente dá, é onde a gente vai ganhar ponto de habilidade, ta. Matias queria me treinar pra, poderia me treinar pra arquero, a gente já ganha agilidade. humm, arquero seria legal hein, véi. Não, é só que... Matias estava me ensinando arquero. Arquero? Você quer se tornar uma pesca? Você tem alguma ideia do punição por isso? E onde você conseguiu uma pão, de qualquer forma? Oh, vamos lá, eu não tenho interesse em pesca, é só um pouco de divertido. Não faça nada estúpido, por favor, me prometa, eu prometo. Estou com fome. Se preciso de ajuda. Ah, vamos encerrar o diálogo, né mano? Sem muita conversa, vamos conhecer um pouco mais do jogo. Bom, aqui está falando que a gente ganha habilidades, é, constantemente, né? Vamos conhecer o cenário da parada. New Codex, né? Aqui é o nosso menu, inventário, jogador, cavalo, a log de quest que a gente tem, o mapa. E o Codex é mais ou menos a parada, é, mais ou menos os comandos, para a gente saber. Certo. Condição, peso e preço. Certo. O que está equipado. Nossa, que da hora, hein cara? Esse aqui, mano, esse jogo deve ter coisa... Mano, infinita para fazer. Que da hora. Bom, e no momento, então, a gente está com uma camiseta verde, botas velhas. Uma calça catinguelê também. Mind level. A gente não tem ainda, mas... A gente não tem ainda pontuações para poder acrescentar nele, mas a gente já acrescentou no começo força e agilidade. Bora lá. Sabe o que que a gente tem que fazer mais aqui. Cheese. Hum... Comi um queijinho. De leve. Olha que da hora, velho. Será que vai para o nosso inventário isso aqui? Armas, comida. Olha que da hora, foi. Tá bom, então. Maçã e queijo temos guardado. Bom, graficamente falando, tá muito bonito. De verdade, jovens. Greenstone. Você descobriu o Greenstone. Aqui é o Ferreiro, velho. Father. Olha o pai dele, mano. Bora conversar um pouco com o pai dele. Ao menos você está aqui. Esse é o começo. De qualquer forma, nós temos muito trabalho para fazer hoje. Eu estou acabando o ferro para o Sr. Radzic e eu preciso de sua ajuda. Com o que? É, ele está falando para o menino, para o filho dele que somos nós, é lógico, né? Ele está falando para ele que ele vai ter que ir para um mercado para comprar algumas coisas e vai precisar de uma bolsa para carregar os itens, parece. Ele diz que precisa de dinheiro. Cunha, não um dronco. Hum, isso vai ser divertido. Bem, você é um grande lad agora. Não, claro, vai ser divertido. Não, não. O Chamberlain, você quer que eu vá pegar ela? E o nome dele? Certo. Vem para o seu pai. Mais quests. Tá, a quest de chegar no pai dele a gente já conseguiu. Vamos fazer o seguinte, mano, para facilitar um pouco mais a parada. Vamos colocar os títulos, os títulos não, né? Os textos, pelo menos, em espanhol que ajuda muito mais. Eu entendo um pouco de inglês, mano, mas não é totalmente, tipo, não é fluente, tá ligado? Mas em espanhol a gente entende um pouco mais. Caso saia atualização para tradução ou alguma coisa do tipo, eu trago para vocês. Mas esse jogo aqui, mano, ele parece ser... Nossa, os gráficos estão muito bonitos. Ele parece ser muito interessante, velho. Muito da hora. E grande para caramba. Vamos lá, conhecer um pouco mais. Olha a ventania, velho. Que da hora. Tá bonito, jovens. Ei! O que é que pega? Dá um murro no saco, cara. Ah, a estamina dele, se a gente começar a correr sem parar aqui, mano, ele fica exausto. A tela vai embaçando, que louco. O diário, você pode se encontrar todas as informações sobre as missões. Para ficar mais claro, também indico o mapa, com o botão M, assim, como na bússola da parte superior da tela. Eu entendo um pouco melhor no espanhol, mano. Você descobriu o carboníro. Descobrimos outro vilarejo, jovens. Descobrimos outro vilarejo, jovens. Nova entrada no... Tá, no menu. Sociedade, personagens. Luxemburgo, nascido em Venceslau. Os senhores de Tauber. Tau... 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 Ele tinha que lure seu cousin Prokop into a trap e aprisione ele? Ele tinha que invadir com seu army de Tartars e consiga Kuttenberg? Por que não? O que é esse Wenceslas para um reino? O reino está caindo em suas mãos. Os campos de Alemanha de Ruprecht de Palatina como reino, porque seu Wenceslas não iria para o seu reino. A Alemanha de Alemanha? Traito. Agora, ainda o povo é com você. Eu sou com você, Mathew. O que é isso aqui? Alemanha de Ruprecht de Palatina. O que? Só listen e você vai ouvir por você. Alguém tem que trazer ordem e reúne o reino. O que eu me importo com os Austriais? E hoje, não é mesmo o diabo ele pode acompanhar com todos os popes. Qual é o reino para o reino? O que é o reino em Rome ou o Reino? Não blasfemem, Alex. É verdade, que o Wenceslas é o reino de Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Hosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your dear will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund. And don't forget about Kuttenberg. Where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch. This is pointless. Let's talk about more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is my right for the king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be too ill-less. Doesn't it, Fritz? To you, I'm Matthew. You're proper hiding. Are you mad? Don't end up in the pillory. Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit. It made me think of that huge parlour. You know. The one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for? Count me in. Well... I'd rather touch it. To be honest. But... Those are terrible things. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Saratzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls and we know it's not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So... We are going to kill it. We are going to kill his father. We are going to kill him while watch it. Well... We are coming to kill him once. He's going to kill him. And we are going to kill him. You are going to kill him now? That's what we have to kill him. He's coming. Não perderia diversão Ir com os amigos é a casa de Tudesco Mano, os caras querem quebrar o cara Aí dá um cacete nesse Tudesco Nossa, velho Visual bonito Você aprendeu Papa Benedito 13, é isso? E aí, Tudesco Sai aí fora, moleque Discutir o plano de ataque com os amigos Então ela vai pegar o Tudesco Então estamos fazendo isso ou não? Espera Temos que ver que a costa está clara Por que? A Deutsche está na taverna Mas talvez você notou, após todos esses anos Que ele tem uma esposa e um filho E isso é um problema? Sim, é Henry, você vai levar ela de algum jeito Por que eu? Porque você é o mais inteligente Sim Eu me sinto muito com medo Eu me sinto muito com medo Eu me sinto muito com medo Deus be with you, Henry. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslau is a drunkenist, that sort of thing. Some people took it section, so I thought... God Almighty, the fool, next thing he'll start all about the Popes. He might have mentioned the Popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before we get to another fight. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun! Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! You bastard! What the fuck do you think you're doing? Hey Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in a tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. What's Hans? I'll make those smiles off your faces. Oh, I'd like to see you try. Why? What are you doing here, Spicek? You're hanging out with this Poxy-Dosha? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. I'll make you pay for your actions. I'll do this to the actual attack itself. Okay. If you attack your opponent and blow a battle or block it, you'll consume your resistance. When you're doing it completely, you won't be defending it. If you're fighting the resistance, you won't be defending it. You will be suffering, you won't be suffering. The attacks also consume resistance. a resistência tá pai você mesmo então aí ó vai aí na boca né tomando a resistência nossa também tava caindo nossa meio do orelha tá mandando tomou na orelha nossa surdão o que tá fazendo o cara correr por que tá fazendo o cara correr porque As vezes Estar no lugar Não é necessário voltar a repetir a viagem No mapa se pode ver todos os lugares Em que se pode chegar com uma viagem rápida Então vai Escalis Tá, esse aqui Comprar cerveja na taberna Comprar um saco de carvão No mercado É esse aqui, vamos comprar um saco de carvão No mercado, mano Pera aí Vamos comprar um saco de carvão no mercado Ponto que viagem rápida e descoberta Porque o pai dele pediu pra gente levar Algumas coisas lá pra ele Você descobriu o mercado Tá bom Vamos ver o que esse cara tem pra vender aqui De baratinho pra nós Dá uma negociada Ver se não é ganho um desconto Que o senhor esteja convosco Falaremos de negócios Beleza Carvão Bom, é Deixa eu só ver aqui Estou riqueza Não tem nada, papai Você quer comprar o que aqui? Ah, não tem jeito Não tem nada Ah, não tem nada Não se mover o dedo Nossa, eu fiz merda Agora, velho Ah, não tem nada Ah, não tem nada Ah, não tem nada Você tem que responder Para os seus delitos Render-se, 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 render-se Render-se, render-se Para me rendir, velho Eu dei um murro no cavalo Você acha que eu sou retardo Ou não? Deu um murro na costela do cavalo Você vai pagar por isso Foi mal Isso vai te custar um bom monte de moedas Às vezes necessita Às vezes você necessita de poder de persuasão Para conseguir os seus objetivos Quando você falar com as pessoas Normalmente pode selecionar o tipo de impressão Que você queira causar Aí aparece ali, né O desenho de uma boca Também pode usar sensivelmente um diálogo Mas Se vê influenciado por a reputação Que tem no momento de falar com essa pessoa Tá Na idade média A posição social era crucial De forma que Tá Ademais de sua reputação Podem supor uma grande diferença Tá A forma A posição social era crucial E isso tinha uma grande diferença Na forma de responder a pessoa Se você tem um aspecto perigoso O pessoal vai temer enfrentar você E é provável que eles seguem as suas missões Ou que eles sigam as suas vontades Em casos especiais Você pode provar qualquer outra habilidade de Henry Como sua equitação Equitação eu acho que é Ficar mais suave No solo importa Forma de persuadir Tá Também Beleza Aqui tá falando algumas Coisas sobre persuasão Não tenho dinheiro suficiente Mas você não tem dinheiro Eu vou te dizer a verdade Mas você não deve dizer ninguém O Senhor de Ratai Me enviou uma missão secretária E para fazer isso Eu tenho que citar a lei Um pouco agora e mais Entendeu? Meu coração É para você Isso é muito Eu não tenho muito Mano, eu vou ser preso Mano, eu não roubei não Seu idiota Eu só dei um murro na costela Mano, eu muquetei o cavalo Eu amo você Eu amo você Benio Eu amo você Hi Eu amo você Hendo você O que é diferente deixa de mim? Vixe, que doideira. Os caras estão pondo fogo na prisão aqui. Fim da partida. As muerto é encarcerado. Tá, a gente morreu. Encarcerado. Alquimia é uma habilidade muito útil que transforma ervas e outros ingredientes em poções e remédios. Para destilar-los, necessita de conhecimentos de alquimia. Uma receita... Olha aqui, mano. Mano, esse jogo vai ser muito louco. Puts, muito complexo, velho. Nossa, cara, que da hora. Volte para se vingar de Tudesco. Mas a gente já foi lá, jovens. Onde nos vingaremos de Tudesco? Tá, voltemo. O que você está esperando, soldado? Fire o trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, don't shit. You bastard! What the fuck do you think you're doing? Hey Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in a tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Poor Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here? Hey, Spicciak. Hangin' out with this poxy-dosha. Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Bring it off! Mmm! Ah! Is that the best? You're gonna cry now! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Agora, agora, agora! Você alcançou um novo nível, um novo ponto de vantagem disponível. Olha que da hora. Tá, às vezes... Não, eu estou entendendo, mas... Porque reunir-se com os muchachos... Reunir com a molecada ali, vamos ver o que vai virar. O que é isso? Rapaz, onde tem guarda? No meio do mato, velho. Acho que é fácil aqui ou não? Difícil demais! Galera, é isso então. O jogo tem bastante liberdade, dá para a gente perceber claramente isso aqui. Eu trouxe só o início de gameplay do game para vocês verem mais ou menos como que é a pegada. O mapa, ele parece ser muito extenso, muito extenso mesmo. Parece ter bastante coisa para a gente fazer. Se vocês quiserem ver mais uma gameplay de Kingdom Come Deliverance, deixe no comentário aqui embaixo, tá? E se vocês gostou do vídeo, fortalece com like e compartilhe com a galera. Demorou? Eu estou impressionado, de verdade. Gráfico muito bonito, jogabilidade muito boa. Está tendo alguns delayzinhos, eu acho que vai ter atualizações, tá? O game está com um delayzinhos bem pequenos. Não é o meu PC porque o meu PC é suave, velho. Eu tenho configuração muito, muito boa. O bastante para rodar isso aqui em quad. Mas eu estou jogando aqui no normal Full HD, tranquilo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E tudo de bom sempre. Vocês viram o murrão que eu dei na costela do cavalo. Felizmente, né? Foi preso e morreu e voltamos de novo. Então é isso. Valeu, falou. Esse cavalo, mano.